Mas olha só, gente, em um ano de eleições, como em 2022, os estudantes da escola estadual Fernando Corrêa estão participando da escolha dos representantes de turmas através de pequenas assembleias. O que pode parecer algo pequeno e limitado aí a escola tem, na verdade, o propósito de promover nos adolescentes o senso de voto responsável e de escolhas de bons representantes. A Tati Simão esteve por lá e preparou uma reportagem para a gente. Sabe aquele clichê? Os jovens são o futuro da nação? Pois é, nessa escola aqui isso é levado bem a sério. Aliás, não somente na escola estadual Fernando Corrêa, mas como em todas as escolas da rede que estão acompanhando o engajamento dos estudantes do ensino médio na formação das chapas estudantes. O velho e conhecido Grêmio, composto por alunos em prol de melhorias, de onde estudam. Refletem também na formação de jovens líderes, engajados e socialmente empenhados. É o que explica a diretora, Sônia Maria Barbosa. Eles têm que aprender a ser líder, a questão de liderança mesmo. Porque o Grêmio, eles vão ser vistos como os líderes dos estudantes dentro da escola. Então, eles são representantes dos estudantes. E aí, esse papel é bastante importante. Por isso, os alunos têm que ter bastante compromisso na hora de escolher os seus representantes. Eles têm esse perfil voltado para a qualidade do ensino, um perfil de aperfeiçoamento pessoal e interpessoal. O Escolas 2030, esse programa internacional, ele tem um dos pilares que é o protagonismo juvenil. Então, a gente tem incentivado isso também. Por quê? Porque eles vão trabalhar juntamente com essa metodologia da direção. E mesmo assim, vai ter o seu espaço democrático enquanto estudante. O Diogo tem 17 anos e está se preparando para o vestibular de fisioterapia. Ele concilia o tempo entre os estudos e as propostas da chapa que vai ser lançada ao lado de mais 14 alunos do ensino médio. Querendo ou não, o que você muda lá fora, aqui dentro, na onde você vive também é mudado. Tudo começa lá em cima, com os presidentes, com os governadores. E isso acaba tendo um reflexo aqui dentro da escola, na sua casa, em tudo. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção na hora de votar e pesquisar bastante antes de votar. Em outubro, centenas de eleitores vão vir aqui para essa escola para exercer o direito ao voto. Mas esse exercício de cidadania parece fazer parte da vida desses adolescentes desde muito cedo. As eleições internas do Grêmio Estudantil têm um objetivo em comum com as eleições tradicionais, que é o de promover a reflexão em escolher o melhor representante para a comunidade e o regime democrático. Nós, na escola, nossa preocupação é formar cidadãos. E cidadão, ele tem que estar consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Mesmo porque a gente não tem só direitos, a gente também tem deveres. Eu até costumo dizer para os meus alunos que primeiro eu cumpro com os meus deveres, depois eu tenho meus direitos garantidos. Porque às vezes a gente percebe que eles acabam indo, estou falando até na questão dos representantes de sala, eles escolhem aquele mais bagunceiro, escolhem aquele mais danado. E essas coisas a gente tem, são sérias, né? A gente tem que levar, observar as pessoas que têm as habilidades, as competências, para desenvolver bem o papel dentro da escola na questão do Grêmio, do representante de sala. Eu vou colocar alguém para representar a sala, me representar dentro da sala de aula, alguém que realmente vai me representar, que tenha compromisso, responsabilidade. Aquele que não está nem aí, não adianta, né? Em ano de eleição, a Maria Eduarda, de 17 anos, terá a chance de votar pela primeira vez. Eu vou tirar meu titio de eleitor, mas votar é muito difícil. Por quê? Ah, porque eu não concordo com muitas coisas. Se você votar, não é uma forma de você também poder cobrar? Acho que não. Por quê? Porque não depende só de mim, depende de várias pessoas também. É, Duda, não depende mesmo só de você. Para fazer valer o seu direito, é preciso uma sociedade toda muito atenta, vigilante e engajada.